Deputados da oposição anunciaram que vão entregar à Assembleia Legislativa um requerimento cobrando mais informações sobre o diagnóstico da gestão anterior apresentado pelo governo de Fernando Pimentel. A oposição pediu esclarecimento de vários pontos do diagnóstico apresentado pelo atual governo no início do mês sobre a administração de 12 anos do PSDB em Minas. Em relação à segurança pública, o levantamento afirma que o número de homicídios no Estado cresceu 52% de 2002 a 2012. O deputado Gustavo Correia, um dos líderes da oposição na Assembleia, contestou o índice. A última vez que foi feita exatamente essa análise dos índices de violência no Estado foi em 2010, então não é 2012. Então nós vamos exatamente mostrar que ao contrário do que foi dito, até 2010 houve sim uma grande redução de homicídios. Ainda segundo o relatório do governo do PT, o ensino médio mineiro foi reprovado numa avaliação nacional. Pela avaliação do Ministério da Educação, que coloca Minas com a educação em terceiro lugar no nosso país, à frente de grande parte dos Estados da Federação. O atual governador vem para dizer que Minas está bem atrás e eu não consigo imaginar exatamente isso. A cidade administrativa, de acordo com o diagnóstico do governo atual, não reduziu as despesas da administração direta. Mas o deputado Gustavo Correia afirma que de 2011 a 2014 houve uma grande economia. Mais de 450 milhões já foram exatamente economizados em prol do cidadão. A resposta está dada, não existiu choque de gestão e não existiu déficit zero. É bom que eles procurem nas urnas também um pouco o resultado da ilha da fantasia que eles fizeram. As urnas já mostraram que Minas não estava bem. O PSDB continua insistindo que entregaram Minas Gerais às Mil Maravilhas. Eu pergunto apenas o seguinte, nós aprovamos um orçamento com um déficit de 7,2 bilhões, por unanimidade. Até eles votaram no déficit de 7,2 bilhões. Só isso responde a pergunta do PSDB aqui na Assembleia Legislativa. Segundo o regimento interno da Assembleia Legislativa, o requerimento precisa primeiro ser aprovado pela mesa diretora e só depois será levado à votação em plenário. Caso a maioria dos deputados concorde com o pedido de esclarecimentos, o governador Fernando Pimentel terá 30 dias para dar as respostas ao legislativo.